Música Os problemas na laringe, isto é, na voz, eles são muito comuns, principalmente quando a gente tem um resfriado, que a gente fica meio afônico, mas tem pessoas que na verdade tem uma rouquidão na voz, mas desde terradata de nascimento, mesmo depois de adulto, mas a rouquidão, ela é muito frequente no ser humano, né doutor Itar? É, ela é muito frequente a rouquidão, a principal causa realmente é o que você comentou, são os resfriados, as gripes, como causa principal da rouquidão, mas a gente tem essas outras duas causas principais de rouquidão, que você bem falou, algumas pessoas nascem com as alterações nas cordas vocais e outras pessoas adquirem essa doença ao longo do tempo nas cordas vocais. Dentre as alterações que a gente nasce, existem os cistos, que são alterações que causam um abaulamento da corda vocal, e isso impede o fechamento adequado da corda vocal. E dentre as lesões que a gente adquire ao longo do tempo, a mais comum disparada são os nódulos vocais, também chamados de calos vocais, que são pequenas proeminências que aparecem, fruto do trauma contínuo da corda vocal, e que se formam ocasionando rouquidão e soprosidade na voz. E às vezes a pessoa vai falar e falha, a própria rouquidão traz uma falha na hora que ela vai falar, isso é comum? Isso é comum. O que acontece, né? Quando uma pessoa forma o que a gente chama de uma fenda glótica, uma corda vocal tem que se fechar completamente na hora de produzir o som. Se ela tem qualquer alteração ao longo dessa borda regular, essa borda livre da corda vocal, ela começa a escapar ar durante a afonação. Nosso primeiro reflexo é a gente começar a forçar cada vez mais a corda vocal com o intuito de fechar essa fenda. Com essa força excessiva, cada vez mais progressiva, a corda vocal fica inchada. E quando a corda vocal fica inchada, ela perde algumas características vibratórias. Então a pessoa vai falar e a voz vai desafinar, vai falhar, vai cansar, vai sentir dor para falar, né? Que são características de quem fica forçando na presença de alguma alteração na corda vocal. Você falou em calo vocal, né? O termo mais científico é nódulos. Esses calos vocais, esses calos na corda vocal, eles são operáveis? A característica principal dos calos vocais, eu gosto de sempre fazer uma analogia de quem faz academia musculação. Se você fizer levantar muito peso, começam a aparecer calos na mão, né? E se você ficar afastado três meses da academia, esses calos, eles se reabsorvem e somem. O problema é que se a gente ficar três meses sem falar, ninguém sobrevive, né? Todo mundo tem uma vida social. Por isso, o tratamento dos nódulos vocais, dos calos vocais, é a readequação do aparato fonatório. É você aprender a falar novamente, né? Usar de uma forma adequada a musculatura, a postura, a respiração. Então o tratamento dos calos vocais ou nódulos vocais, ele é num primeiro momento com o especialista fonoaudiólogo, né? Agora, lubrificar com bastante líquido, água principalmente, é importante? É importante. A corda vocal, quando ela se une para produzir o som, ela fica vibrando. E para ela ter essa vibração de forma adequada, ela necessita de uma certa lubrificação. Alguns pacientes que possuem essa deficiência de lubrificação por alguma doença, por exposição à radioterapia, por uso de algum inalante, tem mais dificuldade para produzir uma voz adequada e facilita a corda vocal apresentar algum tipo de lesão. Então o indivíduo que tem a rouquidão, quer seja jovem, adulto, idoso, ele tem que ser tratado por um otorrino laringologista e tem que fazer uns métodos de prevenção. Essa é a grande verdade. O que não pode fazer ou o que não se deve fazer para que a voz realmente não tenha essa rouquidão? É, o mais comum é as pessoas não cuidarem da voz. Essa é a regra, né? O que acontece muitas vezes? Hoje em dia que está tendo muito reality show de cantor, né? Você vê que as pessoas até se preparam com professores de canto para dominar a técnica, mas falham em diagnosticar, às vezes, adequadamente a presença ou ausência de alguma alteração na corda vocal. Se você tem algum tipo de alteração na corda vocal e você forçar a voz, sendo um profissional da área da TV, do rádio, cantor, né? Você vai aumentar, você vai diminuir muito o tempo, o seu tempo profissional na área. Por isso, assim, o acompanhamento conjunto, por exemplo, do cantor com o professor de canto, com a fono e com o otorrino em alguns momentos, só para fazer o diagnóstico preciso, vai ser importante. Esse é um exame de uma laringe, um exame de corda vocal e a presença de nódulos vocais em cada corda vocal. Nesse exame, você consegue perceber que existem nódulos vocais, que a parte média de cada corda vocal, ela se toca antes do restante da corda vocal. Você vê escapando o ar quando ela está produzindo o som. Então, a corda vocal está fechando e você vê uma parte em cima e uma parte embaixo, que são as fendas glóxicas, que são os espaços por onde escapa o ar. E aqui, de novo, quando ela está vibrando na fase fechada da corda vocal, você vê que sempre escapa um pouquinho de ar em cima e um pouquinho de ar embaixo. Essa é a característica dos nódulos vocais. A corda vocal vibra bem, mas formam duas fendas, uma em cima e uma embaixo. Esse já é um exame de uma pessoa profissional da voz, uma cantora. Ela tem uma lesão de corda vocal que a gente chama de cisto vocal. Um cisto na corda vocal. Então, a gente tem à esquerda a corda vocal à direita e na minha direita a corda vocal à esquerda. Logo, fica bem claro que existe um abaulamento, um inchaço da corda vocal direita da paciente, à esquerda nós. Esse abaulamento, que aparentemente está abaixo da mucosa, corresponde ao cisto vocal, uma alteração que a pessoa nasce com ela. Então, ela tem esse cisto desde o nascimento e o que descompensou um pouco a voz dela para cantar é porque ela tem forçado muito. Legenda Adriana Zanotto